O portal JC 24 Horas está aqui em Teresina com o Tenente Luz. Tenente, nesse momento nós estamos registrando uma ocorrência atendida pelo senhor, aliás, uma das várias. Que ocorrência é essa? Fale o detalhe para o portal JC 24 Horas. Esse indivíduo aqui, ele praticou três assaltos aqui na nossa área, entendeu? Entre o bairro São Pedro, Vermelha e Macaúba. Após esse assalto, uma das vítimas nos informou e seguiu mesmo, e ele pegou uma galera do programa, foi para um motel aqui nas cospidades. Nós cercamos o motel e fizemos a prisão do mesmo. Ao checar a moto do acalho que ele usava, a moto tem restrição de roubo. Ele está nos levando agora a uma residência que talvez não esteja arma de fogo escondida. Ok, então, como é que está o plantão? O senhor aqui tem, geralmente, um plantão muito agitado pela atração que faz. Olha, a polícia, ela tem feito a parte dela, entendeu? A gente tem empreendido o mundo. E eu acredito eu que a questão da fragilidade da nossa própria legislação faz com que esse indivíduo, ele retorne à rua. Pois, esse indivíduo aqui, há duas semanas atrás, ele foi conduzido à senhora pagando por roubo de moto. O senhor já tem informação sobre o nome dele? Já. Ele nos indicou aqui que chama-se Cosme Barbosa de Oliveira, 42 anos de idade, da qual estava na companhia de Tamara Thaís Chaves Calas, 19 anos de idade. 19 anos de idade. A moto roubada se encontra aqui ao lado. Ô, meu João, você tem alguma declaração a fazer? Temos, não. Pois não, fica à vontade. O que o senhor quer saber? Essa acusação é verdadeira contra você? A respeito do roubo da moto não é verdadeira. Não, né? Não roubei muito. O senhor já tem passagem pela polícia? Não, não, senhor. Só fui na central da polícia. E o motivo dessa sua ida lá, qual foi? O motivo dessa minha ida foi uma moto roubada que eu andava, que eu não tinha cuidado, que inclusive foi até comprovado que eu não fui dessa moto e me botava no roubo. Perfeito.